Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega liberdade para homem preso ao transportar 870 quilos de maconha no Paraná. A relatora do caso foi a ministra Laurita Vaz e ela ressaltou que a quantidade de droga apreendida mostra a periculosidade do réu e confirma a necessidade da prisão como forma de garantir a ordem pública. O homem foi preso em flagrante ao transportar cerca de 870 quilos de maconha entre São Paulo e Paraná. Ao realizar uma vistoria no caminhão do suspeito, agentes rodoviários encontraram a droga escondida em um fundo falso. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e em julho o réu foi condenado a 14 anos e 7 meses de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de entorpecentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou abescorpos contra a prisão preventiva decretada em primeiro grau. No pedido de abescorpos no STJ, a defesa sustentou a ausência de fundamentos concretos e dos requisitos legais para a prisão cautelar, além de afirmar que teria sido ultrapassado o prazo de 90 dias para reavaliação da preventiva, previsto no Código de Processo Penal. A ministra Laurita Vaz destacou que a prisão foi decretada considerando que a enorme quantidade de droga e o contexto da apreensão indicavam que o réu fazia o transporte mediante remuneração. Ela ressaltou ainda que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou abescorpos com base em indícios concretos de autoria e materialidade do crime, confirmando assim a periculosidade do homem e a necessidade de manutenção da prisão.